Olá amigos, queria falar com vocês sobre a relação chefes e subordinados. Estou compartilhando no meu blog um artigo muito bacana, onde fala sobre como se dar bem com o seu chefe, ou melhor, como manter um bom relacionamento com ele, sem parecer bajulador. O que é o bajulador? O popular puxa saco. É um artigo bastante interessante, foi publicado no antigo Diário de São Paulo, que foi um dia diário popular, mas que eu deixei registrado aqui no meu blog. Clique aqui embaixo, tem o link para você acessá-lo. Um abraço, até mais.